Estamos de volta agora às 7 horas e 4 minutos e vamos falar de um curso de graça para empregadas domésticas. Kenzo Matido explica tudo pra gente. Kenzo, o que elas vão poder aprender aí, aperfeiçoar, pra ficarem melhores na hora de trabalhar? Sem dúvida, né Flávia? A qualificação é o que precisa mesmo pra todas as áreas e também pras empregadas domésticas. E aqui elas aprendem até, por exemplo, curso de segurança, tanto pessoal quanto segurança também pra família, pro lar. A gente conversa agora com a Iele Silveira, ela é coordenadora do curso. Iele, bom dia, obrigado pela presença. Nesse curso aqui, vocês dão aulas de quê? Assim, do básico até o mais avançado, como é que é? Qual é o conteúdo do curso? Nós damos toda a parte de higiene pessoal, dos ambientes e também toda a parte de segurança, com ética e autoestima da pessoa, porque o psicólogo que vem aqui nos auxilia assim também. Direitos e deveres da empregada doméstica. O curso é baseado assim nas necessidades do dia a dia de uma família. A empregada aprende até a planejar os serviços de modo que ela possa executar corretamente sem ficar muito atarefada. Nós indicamos produtos, né? E o curso é gratuito também. Agora o público-alvo é o quê? São empregadas domésticas só desempregadas ou aquelas empregadas também podem participar? O público-alvo são as mulheres desempregadas que queiram ser empregadas domésticas e possam ser empregadas domésticas. Quando a patroa quer também, a gente pode treinar a sua empregada, desde que ela nos ajude com um custo de 250 reais. E elas têm prova, né? Depois do curso tem prova teórica e prática? Como é que é? Sim, tem aulas práticas, que são provas práticas e tem uma prova teórica também, para ela receber o certificado e a apostila, ela precisa ser aprovada nessa prova teórica e não pode faltar mais do que uma vez no curso. Tá certo, então. A gente vai conversar agora com o Valteno Batista, ele é professor daqui, ele dá aula de segurança, né, isso, Valteno? Que tipo de segurança é essa que é importante passar para essas funcionárias? Bem, pelo fato de vários tipos de crimes que nós temos hoje, isso muito difuso, nós trabalhamos principalmente com prevenção. Desde a prevenção, o sequestro relâmpago, desde a prevenção, a informação que não pode ser passada por telefone ou via internet, seja qual for, principalmente com prevenção. Tá certo, então. Muito obrigado pelas informações. Vamos conversar aqui com a Liliane, que a Liliane fez esse curso, né, Liliane? O que você percebeu que mudou para você depois que você fez esse curso? Mudou, sim, que eu tenho mais confiança no que eu estou fazendo, nas minhas tarefas e me planejei de uma forma que não precisa. Meus patrões estão falando, ah, você tem que fazer isso hoje, amanhã você tem que fazer isso. Tá certo. É dessa forma que eu aprendi aqui no curso. Tá certo. Obrigado pelas informações, tá, Liliane? E olha só, se você ficou interessado em fazer o curso, o curso é sempre de segunda, quartas e sextas, das duas da tarde até às seis horas da tarde. Quem quiser pode entrar em contato pelo e-mail que aparece aí na tela. É o cursodomestica.com.br. Ou então, pelo telefone que a gente mostra agora para você, é o 99890293. Continue ligado no Bom Dia DF.